Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar aqui nesse vídeo de The Voice Brasil que diz, a garotada está arrebentando e você já vai deixando o seu like e se inscreve no canal eu sempre falo pra vocês aqui que mais de 80% eu passo por aqui e se esquece de se inscrever então já se inscreve antes de mais nada e já pergunto a vocês também, qual foi o seu cantor mirim preferido deste domingo hein? comenta aí embaixo e vamos aqui a reportagem no segundo dia de audições, as cegas do The Voice Kids, três vozes se destacaram foram elas, em terceiro lugar, Lana Montinho, a menina cantou a música Havana da cantora Camila Cabelo por ser uma música difícil de cantar, ela foi muito elogiada e fará parte do time de Cláudia Leite em segundo lugar ficou Ana Rízia, isso aqui na nossa opinião, ok? que cantou a música Felicidade, deixou os técnicos encantados, todos viraram as cadeiras e ela escolheu o time de Simone e Simária em primeiro lugar ficou Julia Levita, quem cantou Corações, cantando Coração Partiu todos viraram as cadeiras e ela escolheu Cláudia Leite como técnica mas não foi tudo galera, ainda teve o menino Luiz Henrique Alves que cantou a música Papel Maché ele se saiu muito bem e fará parte do time de Carlinhos Brown mas o que chamou mais atenção foi ele ter se emocionado muito a falar que sente falta de Vete Sangalo no programa porque é muito fã dela e gostaria de fazer parte do seu time a declaração de Luiz está sendo muito comentada na web e vocês concordam com esses três aqui? ou você colocaria mais alguém em? deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal notícia dos famosos The Voice Brasil Kids BBB 2018 aqui tudo em primeira mão no canal Hot Notícias